A negação lógica da afirmação. Todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nisso. Está contida na seguinte alternativa. Ai, meu Deus, o problema é que eu não interpretei. É sublinhar para interpretar. Correto? Simbora. Ó, vem comigo. Vamos lá detonar. Olha aqui, galera. O que vai rolar aqui, ó? De novo, sublinhar para interpretar. Então, a negação lógica. Todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nas pessoas. Então, olha só, galera. Você quer aprender o quê, galera? Interpretar. Você sublinha e volta naquilo que você precisa interpretar. O que é aquilo que você precisa interpretar, galera? Aquilo que você precisa interpretar, você sublinhou. a negação do ouro. Então, o problema é de quê, galera? Negação do ouro. Beleza? Negação do ouro. O problema é de quê? Negação do ouro. Esse é o problema. Negação do ouro. Beleza? Como o problema é de negação do ouro, eu tenho que saber resolver. Aí existe uma outra técnica dentro do nosso método. técnica R, estudar, revisar, exercitar, que é exatamente onde você aprende a interpretar, a resolver. Negação do ouro, o que você faz? Troca pelo e e faz nenê. Troca pelo e e faz nenê. O que é troca pelo e e faz nenê, Renato? Você vai trocar o ou pelo e e vai fazer nenê. O que é nenê? É negar todo mundo. Então, aqui. Todos os amigos são leais. Opa! Você tem que negar o todo. Como é que se nega o todo? Todo é uma proposição categórica. Como é que se nega? Pé, mas não. Esse é o macete. Pé, mas não. Você pode usar pelo menos um, existe um ou algum. Então, olha nas opções. A letra A. A. A existe. Então, pode ser. A. Algum amigo. Então, ele usou o quê? A. Algum amigo. A. Que. Aí tem que negar. Não é leal. Maravilha. Algum amigo que não é leal. Olha, não adianta acreditar nas pessoas. Fica o quê? Adianta acreditar nas pessoas. Adianta acreditar nas pessoas. Beleza? Então, qual é a resposta correta? Letra A. Zero trauma. Está aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. No nosso curso, você vai ter toda a base. Por quê? Ah, eu não tenho base na matemática. Não tem problema. Você vai ter um módulo de matemática básica. Tem um curso só de matemática básica. Você vai ser de zero ao almoçado. E, além disso, tem matemática para o TJ de São Paulo. Os todos que têm. Tem um curso de raciocínio lógico para o TJ de São Paulo. E esse aqui é o nosso dobradinho. Também tem um curso de português para o TJ de São Paulo. Ou seja, 40% da sua prova está aqui. 40% da sua prova está aqui. Beleza? Ah, se eu tiver dúvida, aí você tem o suporte, o aluno, para tirar dúvida na aula de questões. Além disso, temos seis bônus. Bônus 1. ETP, o VUNESP. O que é isso? É o centro de treinamento de prova. Você pega a prova e vai. A gente resolve a prova com você. E tem o SEXI VUNESP, de matemática e raciocínio lógico. É um curso de exercícios separado por assuntos. Além disso, você tem 14 simulados focados na VUNESP. Curso de provas resolvidas da VUNESP. Curso de exercícios da VUNESP. E aqui, a cereja do bolo. Será que vai dar tempo, Renato? Eu te falo que em sete semanas você sai do zero e fica pronto para gabaritar. Porque nós contamos um cronograma para o TJ de São Paulo. Nesse cronograma, você mata o edital todo de matemática e raciocínio lógico em apenas sete semanas. Em sete semanas, você mata seguindo o nosso cronograma. O cronograma é assim. Dia 1, estuda essas aulas. Aí você vai no nosso site, na nossa plataforma, nas aulas de raciocínio lógico, por exemplo. Começa no raciocínio lógico. Dia 2, essa. Dia 3, essa. E eu fiz uma continha. Você acha que não dá tempo, galera? Olha, se você começar hoje com a dívida no nosso curso, ou para hoje, eu vou falar quanto você começando segunda-feira que vem. Sabe qual dia você acaba? As sete semanas. 13 de julho. Cara, a prova é 8 de setembro. Sobram basicamente aí dois meses para você organizar com os nossos cursos de exercício, os nossos simulados, as nossas aulas e o curso intensivo. Por quê? Ah, eu não sei o que estudar na reta final. Estudo o curso intensivo. O curso intensivo é um curso que a gente vai começar a gravar semana que vem. Todo direcionado ali para o Nesp, diretão ao ponto. Nosso curso completo tem já de São Paulo. Ah, eu já sou aluno. Vou ter acesso ao curso intensivo? Sim. Se eu comprar agora, vou ter acesso ao curso intensivo? Se eu comprar mais à frente? Não sei. O curso intensivo, porque a gente não... Aqui, quem chega primeiro vai beber água mais limpa, né? Ah, tá bom, Renato. Mas quanto vai custar isso tudo? Não é custa em 20 mil. Se você somar todos esses valores aqui, tudo bem? Sua investição seria de 2.540, beleza? Seria em 2.540, beleza? Mas, não te contamos. Isso daí, pô, tem o salário e já paga e dá lucro. Mas, se você comprar hoje, seu investimento vai ser apenas 12 vezes 40,98. Oito, cartão de crédito, tá? 40,98. Beleza? Se você comprar à vista, tem mais desconto. À vista, 397, esse é o curso. 397. É a vista que você paga no cartão, crédito, no Pix e no boleto. Faz boleto parcelado? Não, não fazer um boleto parcelado. Boleto é uma vez, 397. O link tá aqui na descrição. Se você não quer mais ficar reprovado na matemática, profissional, entra aí, remete branco. Beleza? Ah, qual a garantia que eu tenho? Você tem sete dias. Você compra. Se você achar que não é pra você, dentro desse prazo, a gente devolve totalmente o seu custo. Beleza? Essa é a garantia que você tem. Ah, mas como é que eu sei que eu vou aprender? Cara, é 50-50. O nosso melhor já tá todo lá. Nós vamos fazer um curso intensivo. Olha o que tem no curso, além de tudo isso. Tem. Corre estatística das últimas provas do que mais caiu, pra gente saber o que te dá na reta final. Nós vamos gravar um curso intensivo. Jota São Paulo. Intensivo mesmo. Ali, ó. Um papo, um papo, um diretão. Questãozinha, vou néz pra quebrar. Atualizar ainda mais o curso de exercícios do Nesco. Assim, cara. Tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Pra você ser aprovado e vir. Depois, com o papo aí. Quer escolher de mim. Quer também. Então, é isso, cara. É isso. Eu vejo vocês. Eu vejo vocês lá dentro das aulas do curso. É isso.